Música Música Não se alimentem nenhuma Música Quebrou Ei, ei Quebrou Música Música Opa! Bora, rapaz! Tem que correr! Vai! Abriu, abriu! Tô, tô, tô! O velhão da dupla! Joga só então, caralho! Bem feito, Sador, cara! O velhão da dupla! O velhão da dupla! O velhão da dupla! O velhão da dupla! Bora, rapaz! Verdade, verdade! Caralho, o bolão não erra! Pô! Olha! Tá vendo? Tem que arroba o bloqueio! O velhão da dupla! Ei, bolão não! Deixa lá! Vem, cara! Taca aqui, deixa em lá! Bora, pô! Ei! Caralho! Esse que tá no beco aí! É a primeira, cara! Bora! Agora tá... Primeira, bota o caralho, ataca, pô! Bate pra cima dele, Jhon! . Co Anti-polone, gente! . O velho do velho joga… . . Eu vou matar ele e dá para o lado. Ai, caralho! Bora, bateu o trio, viu? Música Pega o Patrinho, você está jogando muito Vai cara Eu te fudei Foi tomando o cu, cara Passa a porra com essa bola Tiago, Tiago Pega o Rogério Parabéns, cara Vem que os caras errales Vai, vai, vai Vem que os caras errales Vai, vai, vai Vem que o melhor da terceira também é Não Calma, calma Tiago, Tiago Pega uma sacanagem, cara Pega uma sacanagem, cara Pega uma sacanagem, cara Pega uma sacanagem Pega uma sacanagem, cara Pega uma sacanagem Deixa um... Ah, não Que sacanagem E outra É... É... Vamos É Patrinho doido, é Onde tem mais Onde tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Que pesquisa Você quer dar o dedo Diga só Daí Obrigado. 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 Obrigado.